Você quer finalmente aprender a estudar por questões e entender esse alvoroço todo nisso? Então você clicou no vídeo certo. Bora ver? A melhor coisa que eu fiz no meu faixa primeiro ano de cursinho foi escutar a Sarinha e começar a estudar por questões. Eu alavanquei minha nota fácil, fácil. Em um ano, cheguei nos 700 mais. Saí disso pra isso. E nesse vídeo, eu vou te mostrar o passo a passo de como eu fiz isso. Eu tô estudando por provas antigas agora. E nesse caso aí, esse assunto é um erro que eu tive nessa prova antiga e eu vou corrigir. Eu adoro o BT, essa questão dele ter esses simuladinhos. Gosto demais. Eu utilizo esses simuladinhos geralmente pra conteúdo que eu já vi algumas vezes. Porque se é um conteúdo que você tá tendo contato agora ou que você erra bastante, é melhor ir fazer uma questão uma por uma do que fazer 10 seguidas. Você erra a primeira e vai errando até a décima, que não sabe. Eu escolhi essa questão do ENEM 2020, sempre escolha a mais recente pra começar. E o passo básico é você tentar fazer a questão, né. Eu negligenciei muito o logaritmo ano passado, foi meu primeiro ano de cursinho. Porque eu considerava um assunto difícil, e é um assunto difícil. E no ENEM, geralmente, se eu errasse, não ia fazer diferença. Mas agora que eu tô no meu segundo ano de cursinho já e evolui muito em matemática, ele tá me atrapalhando demais, tá sendo um assunto que tá me prendendo. Então eu tô estudando ele e eu vou aprender ele agora, né. As propriedades mesmo, eu já sei. É coisa na hora de aplicar que dá errado, como vocês podem ver. Na hora de assistir a resolução, eu sempre dou aquela lida básica nos comentários. É meio que um vício, eu tenho que parar, tô tentando parar. Mas de vez em quando tem alguma coisa a acrescentar, viu. Posso sempre falar isso. E também é bom você saber que tem outras pessoas naquela caminhada igual você. Tem um sentimento de pertencimento, é legal. Eu gosto muito desse professor de matemática. O nome dele é Gudi. E ele é um ótimo professor. Eu sempre acelero a velocidade. Meu Deus, 2x é triste. Prefiro 3x, 4x até. E agora eu vou mostrar o jeito que eu faço anotações. Igual eu já falei de logaritmo, eu já sei as propriedades. Mas esse conteúdo geralmente é algo muito decoreba. E tem vários conteúdos que são assim. Então eu vou anotando nesse esporte. Depois de eu errar numa questão, eu vou e colo assim sobre o caderno. E toda vez que eu tô com coragem, não vou mentir. Mas era pra ser todo dia seguinte, quando eu for estudar de novo, eu dou uma lida nesse esporte. Mas geralmente não é assim. Eles são ótimos pra fixar e já fica de revisão. Ei, dívida da edição aqui. Você não tem noção da quantidade de conteúdo que eu tenho preparado pra esse canal. Se inscreve aí pra não perder nada. Outro conteúdo que eu errei nessa prova antiga foi movimento circular de física. E eu vou fazer aquela mesma correção, aquele mesmo esquema. Não fiz simulados também, porque fazer por questão, por questão. E é mais a teoria, eu anoto quando o meu erro foi uma coisa teórica ou quando ele foi algo mais de cálculo. Sempre olhando a questão, eu leio o primeiro enunciado, depois vou ler as alternativas. Sempre importante dar aquela olhadinha nas alternativas. E eu errei a questão, né? Surpresas estamos. Calma, foi só fingindo pra poder mostrar. Aquela lida nos comentários de sempre. Nossa, esse monitor ajuda demais. O Nicolas é maravilhoso. O jeito que ele explica nos comentários, eu adoro. Sempre acelerando a velocidade. E partiu a resolução. Esse é o meu caderninho. Vou fazer um vídeo sobre ele ainda. Comenta aí se você quiser. Mas nele, eu coloco essas coisas teóricas. Se o post-it é pra fórmula e essas coisas, esse caderninho é pras coisas teóricas. Agora pra biologia, seguir aquele mesmo esquema, aquela mesma coisa. Nossa, tem muito simulado no BT. Sério, se você não assina o BT ainda, assina, é maravilhoso. E eu escolhi essa questão aí pra revisar a genética. Porque eu errei coisa teórica mesmo, como eu já disse. E quando é algo teórico, eu reviso por questões de teoria mesmo. Vou ver a resolução. Dou aquela velha lida nos comentários. Ver se tem algo a acrescentar. Muda a velocidade. E bora lá, ver a resolução. E sempre coloca um pouquinho à frente. Pra aquela parte que a pessoa tá lendo a questão, já pulo. Pra você que não tem condição de assinar alguma plataforma paga, o Projeto Medicina tem muita questão. É coisa muito ampla mesmo. De qualquer conteúdo que você precisar. de todas as matérias, pode pesquisar que lá tem. E claro, pra resolução em vídeo, você sempre pode contar com o YouTube. O canal do Professor Caju se destaca muito. Tem resoluções maravilhosas. Enfim, eu sou super apaixonada nesse método. E se você ainda não utilizava ele, ou usava só de vez em quando, tava com medo, se joga. Ele é maravilhoso e pode ter certeza que ele vai alavancar a sua nota. Qualquer dúvida, deixa nos comentários que eu respondo. No mais, se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva. Esse é só o começo da nossa jornada juntos. Não, eu não ia falar a palavra, meu Deus do céu. Vamos lá. Não, eu não ia falar, 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 eu não ia falar